Música Não há dúvida de que a principal arma contra o câncer é a prevenção. A missão do Amigo H, na verdade, é conscientizar as pessoas em relação ao câncer. Nessas medidas de conscientização, entra a prevenção do câncer e detecção precoce. A gente está promovendo campanha na prevenção do câncer de mama, de câncer de colo interino, câncer de pulmão, câncer de cólon e reto e o câncer de próstata, que são os cinco principais cânceres mais presentes na população. Então a gente vai distribuir 120 senhas para a coleta de Papa Nicolau, que vai ser feita aqui mesmo. E vai distribuir mais 1.500 senhas para a realização de mamografia, que a gente vai encaminhar para o nosso centro de referência para realizar lá. É como levar o Einstein para quem não frequenta o Einstein. Música Eu me preocupo muito com a minha saúde e todas as vezes que tem algum projeto que disponibiliza esses exames gratuitos, eu faço questão de estar participando. Já tive câncer de mama, eu estou aqui viva porque eu descobri em tempo, operei, fiz o tratamento. Eu me previno todo ano, eu faço todos esses exames, tranquilo, não tenho problema nenhum. Tem dois anos que eu não faço, nem o Papa nem a mamografia, até aqui também já vou marcar a mamografia, né, me encaminhar. Eu me cuido mesmo, que eu passo nos médicos. Muito bom, viu? Gostei, foi muito bom, muito bem atendida, as meninas muito educadas. Adorei, amei, achei o atendimento ótimo, maravilhoso. Espero que o Einstein participe de outras atividades como essa. Música Não basta dar o serviço dos exames, atendimento médico. Ela tem que saber qual é o papel dela na doença. A pessoa ter o interesse de procurar o médico para fazer o exame do Papa Nicolau, para fazer a mamografia, os fumantes saberem quão importante que é a sensação do tabagismo e a campanha contra o câncer de pulmão. Saber que a gente tem uma campanha aqui que promove a realização de tomografia de tórax contra o câncer de pulmão na prevenção, a realização de coleta de sangue oculto nas fezes e a colonoscopia contra o câncer de cólon e reto. E se orientar sobre a coleta do PSA e o toque retal que combatem o câncer de próstata. Para nós foi um privilégio termos sido convidados pela Rede Globo para pela primeira vez participar da ação global e isso mostra a importância da nossa instituição como uma instituição de câncer de hematologia no cenário brasileiro. Legenda Adriana Zanotto